Você já sabe que para receber dicas de como estudar, memorizar melhor e se concentrar nos estudos de graça, é só acessar aqui o meu canal. Mas você sabia que o Estudar e Aprender faz parte do YouTube Edu? Um projeto do YouTube que reúne várias aulas certificadas pela Fundação Leman. Aulas de matérias do ensino fundamental e médio, além de videoaulas para Enem e vestibulares. É de graça, é fácil de usar e dá para tirar todas as suas dúvidas. Você pode conhecer todos os detalhes acessando youtube.com.br educação. E confere o meu canal Estudar e Aprender. Descubra todas as formas de ensinar para o seu jeito de aprender.